O município de Rolidimora passa por uma situação complicada na saúde é a falta de profissionais para atender, para trabalhar porém, de acordo com a secretária municipal de saúde, Simone Paz foi aberto um processo seletivo para contratação temporária a gente vai conversar com ela agora, que vai explicar mais sobre o assunto e a partir de quando que já está valendo esse processo seletivo Todos os municípios estão com dificuldade, todos os municípios têm problemas de profissionais de recursos humanos, então isso não é uma realidade só do município de Rolim de Moura aí você pode me perguntar o que Rolim de Moura está fazendo para contratar essa situação Bom, no ano passado nós fizemos um teste seletivo, muitas pessoas já foram convocadas desse teste seletivo hoje inclusive saiu um novo edital convocando fisioterapeutas, técnicos de enfermagem e enfermeiros então nós convocamos 10 enfermeiros e 30 técnicos de enfermagem porque infelizmente nós sabemos que desses poucos assumirão porque a maioria hoje já tem contratos com outros municípios tem o profissional de saúde, é raro profissional de saúde hoje que trabalha só em um único município então isso é o que o município foi uma determinação do prefeito que ele pediu para que chamasse, convocasse esses profissionais em relação aos médicos, eu acredito que até quarta, quinta-feira nós estaremos publicando o edital de chamamento público para que esses profissionais venham, se credenciam e nós conseguimos contratar mas vamos deixar claro aqui que é uma situação que o país todo atravessa nós temos relatos que tem dia em hospitais vizinhos aqui que também não tem nenhum médico porque é uma situação que crítica mesmo do país, não é só Rolim de Moura Hoje qual que é a demanda do município? Quantos pacientes com Covid ele consegue atender, na verdade e se há, por exemplo, respiradores, ventiladores o suficiente para esses pacientes? Então, olha o que acontece, hoje infelizmente como eu falei nós estamos assim no pico da doença, no pico e o que acontece? Nós temos a unidade sentinela que está atendendo e o hospital o hospital é os casos moderados a grave para você ter uma noção, esse final de semana aí nós já chegamos a ter 24 pacientes internados com Covid só que assim, que você me pergunta, mas todos estão no respirador, Simone? todos estão na forma grave? Não, mas se ele está lá do moderado, ele pode chegar no grave rapidinho os graves nós estamos conseguindo entubar, nós infelizmente fica às vezes até 48, 72 horas esperando uma vaga de UTI, porque ontem, se eu não me engano a fila tinha 130 pessoas no estado de Rondônia esperando uma vaga de UTI então assim, é uma situação muito crítica mesmo, que o estado vem atravessando então assim, o que a gente pode pedir para a população? A colaboração como? Mantendo o distanciamento, usando as máscaras adequadas porque assim, infelizmente, é a única forma que nós temos de conter a contaminação do vírus Simone, quanto à questão do oxigênio, também que é uma preocupação que pode vir a faltar, tanto aqui no município de Rondônia quanto no estado de Rondônia Sim, o que que o nosso município de Rondônia de Moura, ele fez uma licitação e está tudo certo, o problema do município de Rondônia de Moura hoje não é porque não tem processo, não é porque o município não está pagando e a empresa simplesmente não quer entregar, não é isso para você ter uma noção, nós estamos consumindo, o hospital está consumindo hoje em média, por mês, 9 mil metros cúbicos de oxigênio é uma quantidade elevadíssima e a empresa, nós fomos surpreendidos, nosso fornecedor, distribuidor ligou, mandou um comunicado dizendo que não, daqui 15 dias não ia ter como fornecer mais o oxigênio para Rolim de Moura não foi só Rolim de Moura, foi a região toda, está todo mundo trabalhando para que isso não aconteça buscamos ajuda junto ao COSEMES, buscamos ajuda junto ao secretário de estado informamos também ao ministério da saúde para que isso não venha a ocorrer não é um problema exclusivo de Rolim de Moura e eu venho aqui até fazer um apelo para a população às vezes tem pessoas, tem empresas que mexem com oxigênio que tem dois cilindros, que tem três cilindros mas que de repente eles utilizam só um cilindro o que eu falo de cilindro é a famosa bala que a gente chama se você, na sua residência, porventura, você tiver um cilindro é porque tem aquelas pessoas que utilizam oxigênio em casa se vocês puderem estar nos emprestando em forma de comodato esse cilindro o município agradece que é isso nós aumentamos o nosso quantitativo de cilindros